Bora começar, Junão? Bora! E aí, pessoal? Boa semana aí. E aí, seus loucos? Começando mais um Louco da Semana com Mr. Junão Manzato e eu, Flávio. Cara, faz tempo que eu não falo, então eu vou falar de novo, porque veio um comentário de um rapaz que depois ele fez um comentário e não aguentou a resposta, daí ele falou, ah, eu vou me desinscrever do canal. O Junão tem uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. Essa doença não permite mais que o Junão fale, só que o fila da mãe tem um sorriso bonito, então eu tenho que deixar ele aqui, tem que ter alguém bonito aqui, né, Junão? Não sou eu, é o Junão, então tem que estar aqui, velho. Então, pessoal, por favor, vocês estão vendo aí, beleza? Entender que o Junão tem essa doença, o Junão é motociclista, ele hoje não pilota mais moto, mas ele pilotou moto até o último momento, né, cara? Até a hora que ele falou, cara, agora não dá mais, não tem como, mas até onde deu para espremer para ele estar em cima da moto, ele estava em cima da moto, cara. E com um braço só, com uma mão só, do jeito que deu, ele foi até o limite. Então, antes de fazer algum comentário, procura saber a história. Eu sei que tem gente que sabe, eu sei que tem gente que fala brincando no bom sentido, no bom humor, bacana, e tem gente que fala tirando o sarro, achando que, ah, eu sou melhor que eles, então eu vou depreciar. Não, cara, procura saber a história, né, Junão, antes de falar qualquer coisa, tá? Passado a régua nesse assunto, vamos começar o louco da semana. Obrigado aí, todo mundo, por estar com a gente, mais um Los Condes. Eu e o Junão, a gente, para quem está chegando agora, a gente é motociclista, a gente gosta de falar de moto, a gente gosta de viajar, a gente gosta de fazer amigo, e a gente gosta de contar mentira também. Se inscreva no canal, ativa o sininho, e deixa o like. Deixa o like. É isso, velho. E é o seguinte, cara, para falar nisso, para falar o que é ser motociclista, né? Ah, o que é ser motociclista? Bom, número um, tem que gostar de moto, né? Número dois, o que você faz com a tua moto e da maneira que você faz, aí é problema teu, né? Ah, você gosta de moto? Você é motociclista. Ah, mas eu só ando 20 metros por dia. Não tem problema, você curte os 20 metros que você anda com a tua moto, né? Ah, e pronto. Ah, não, mas eu gosto de fazer 12 mil quilômetros. Legal também. Não tem essa, não. Justamente eu estou falando isso para mandar um abraço para o Rafa, o Rabugento, o Rafa, nosso amigo. Você já ouviu falar que BW cai peça? Vaza óleo? Não. Ah, tá. Já ouviu? Já ouviu? Não. Não. Que vira e mexe ele me dá dura, porque eu falo algumas coisas e ele fala, pô, não fala assim, não fala assim. Então não interessa, cara. E a marca, e o tamanho, não sei o que, também não interessa. Entendeu? Você é motociclista, você tem o bicho. Ah, mas eu só uso para trabalhar. Tudo bem, né? Ah, eu só uso sábado e domingo para dar rolezinho. Ok também, né? Falado isso, já sabemos que agora tem uma coisa que tem... Bom, depois no final eu vou complementar. No final do vídeo eu complemento essa história aí. Siga nos contos. Se amanhã tem buzina molhada, dá uma olhada nesse e-bag aqui, ó. A MC Alforges deu esse e-bag aqui para o Junão. E amanhã a gente vai sortear. Obrigado, Marina. Amanhã a gente vai sortear. Para quem fizer piques, não é super chat, a gente vai pôr o piques do Junão. E aí quem fizer os piques amanhã, os piques tem um valor mínimo de R$ 20,00, tá? Então, assim, de R$ 20,00 para cima, ok? Menos que R$ 20,00 a gente não vai computar. Quer ajudar o Junão? Quer dar menos? Ok. Mas só quem der R$ 20,00 para cima que vai estar concorrendo ao saco bag da MC Alforges. Amanhã no Buzina Molhada, 7h47, aqui no Los Contos, que a gente vai falar do assunto muito legal, que é o quê? Conduta em comboio. Conduta em comboio é um negócio muito importante, né, João? Saber se alinhar direito, saber se comportar direito durante um comboio. A mentalidade que você tem que ter, porque quando você está pilotando solo é uma coisa, né? Quando você está num comboio de 5, 10, 50 ou 500 motos, a sua conduta deve ser outra. E nós vamos ter convidados especiais amanhã justamente para poder dar um apoio para a gente, contar um pouco da história e explicar como você deve conduzir a moto em comboio. Por quê? Tem gente que está no comboio, mas que está sozinho. Aí ele deixa a moto lá para frente, cria uma barriga enorme, não está nem aí com a vida. Ah, mas eu quero andar assim. Então, amanhã vocês vão tomar chacoalhada, cara, que vai todo mundo saber. Não é só andar cruzadinho, não. Você tem que saber um monte de coisa, né, Junão? Amanhã no Buzinho Amolhada, 7h47, aqui no Los Condes, cara. E aí, americano? Vai para o rolê, mas não é só com aqueles três amigos seus, não, né? Não, né, rapaz? A gente vai em mais de 30 motos. Complicou, né, seus loucos? Hum, lógico que não, né? Ou seria lógico que sim? Mas e aí? E a maneira de pilotar? A tocada, a conduta, é a mesma? Tem coisas que sim e tem coisas que não, né? Mas qual seria a conduta certa em uma pilotagem de comboio, cara? Será que tem uma técnica? No Buzinho Amolhada dessa semana, a gente vai discutir sobre comboio. Para isso, nós vamos trazer um convidado muito especial, hein? Um convidado que tem experiência em puxar comboio de mais de 100 motos. Terça-feira, hein, seu louco? Te vejo no futuro. Americano, americano. Los Condes é um canal no YouTube e é o programa que a gente faz aqui, pô, que dá o maior prazer para a gente fazer e dá o maior prazer saber que vocês estão curtindo a gente. Então, para quem não é inscrito ainda, pô, se inscreve no canal nosso, deixa o joinha, entendeu? Deixa o likezinho, ativa o sininho. A gente tem muita coisa bacana aí por vir. Inclusive, essa semana já vai sair o primeiro episódio da nossa viagem para a Chapada dos Veadeiros. E foi uma viagem bacana pra caramba, né, Junão? Meu, tem altas imagens. Essa semana sai o primeiro episódio. Se você for inscrito e tiver com o sininho ativado, você vai saber. Na hora que a gente postar o vídeo, você vai receber a notificação. Ó, tá aí o vídeo da Chapada dos Veadeiros, tá no ar no YouTube. Então, vale a pena você deixar o sininho ativado, deixar o seu joinha e ser inscrito no canal. Porque daí você fica sabendo de um monte de novidade e de coisa que a gente tá postando aí. Inclusive, os shorts, que vira e mexe a gente coloca videozinho de um minuto, dando algumas dicas e alguma coisa. Você fica por dentro, né? Vou dar um pedacinho aí da Chapada dos Veadeiros pra você ver o que é esse rolê que a gente fez. Foi monstro, cara. Eles ficaram pra trás. Eles ficaram pra trás, tenho certeza. Também. Senão, eu ia estar parado na pista aí, sem combustível. Porque não ia chegar até aqui. Nem a pau. Eles entraram naquela cidadezinha ali, na... Uma daquelas cidades antes do posto lá, São Bento, alguma coisa. Você viu a placa? Eu vi. Próximo, tô, 110. Eu falei, ou eles vão estar na pista, sem combustível... Não, eles entraram naquela cidadezinha ali. Viu? E nós viemos... Bem, hein? Então, viemos com os postos. Tomamos em quadro aqui na tua casa, né, velho? Caraca, meu. Cabo Lemos e Xandão, Sargento Alexandre, vieram aqui fazer uma visita pra gente. A gente tá colocando cada semana um pedacinho, né? Hoje vai mais uma história aqui. Quase levado o Junão preso, hein? Xandão, motociclista, ex-polícia, né? Já tá tranquilo agora em casa. Só tá curtindo o passeio de moto pra lá e pra cá. E o Lemos tá nativo ainda, né, Lemos? É, estamos aí. O Lemos tá nativo e o Lemos é Rocam, velho. Rocam, você tá ligado que é os caras que arrepiam, cara. Os caras pilotam muito e nem sempre tá com a moto forte e tem que correr até dos... Vida louca aí que se joga mesmo, né, Lemos? É, tem que improvisar, não tem jeito. E aí, velho, como é que é? Eu queria saber, primeiro assim de... Putz, Xandão, fala aí, quanto tempo de polícia você ficou? Fiquei 29 anos, 29 anos. 29 anos nativa, né? Na rua, né, cara? Na rua, trabalhando na rua o tempo todo, né? Algumas vezes a gente é afastado por uma ocorrência ou outra, porque administrativamente é complicado, né? A polícia, ela tem duas realidades diferentes. A sociedade quer um tipo de polícia e a polícia quer um outro tipo de polícia. Entendi. Então é difícil, às vezes, você se manter na rua o tempo todo. Uma hora ou outra você acaba sendo afastado. Mas, vivi na rua. Opa, e o Lemos tá há quanto tempo já? 11 anos na rua. 11 anos na rua já. Também. O Lemos é cabo, já tá há 11 anos aí. E quanto tempo de Rocan, Lemos? De Rocan, 6 anos. 6 anos, né? 6 anos. Cara, e aí, meu, me fala uma coisa assim pra gente começar. Quando você saiu, você era piloto? Sim, piloto de viatura. De viatura. Aí, agora, você pilota a moto. Você tem que passar por algum treinamento, algum treinamento específico pra pilotar as motos? Assim, eu já tinha um pouquinho de maniabilidade com a moto, né? Tá, você já era motociclista. Já era motociclista, sempre andei. Mas, assim, existe os cursos específicos da Rocan, né? Que você vai fazer um curso em determinado batalhão de choque. Mas, assim, eu ainda não fiz esse curso. É um curso top. Mas, assim, você tem que saber o básico, que é o andar de moto. E é o que a gente fala, né? Dirigir uma viatura não é dirigir um carro comum, né? Então. Não é a mesma coisa que você acelera o seu carro aí na rodovia. A gente, cara, a gente tá ali acelerando, mas a gente tá preocupado com aquela criança que pode entrar na frente. O cachorro agora. O cachorro, o senhor que vai atravessar e a gente tem que ter o máximo de cautela. Ao contrário do vagabundo que tá se lixando pra quem tá ali, né? Não, o vagabundo, ele acelera. Ele não tá nem aí. É o que a gente chama de emocionado, né? É, o cara emocionado. Ele vai indo. Uma hora ele vai bater, vai acontecer alguma coisa. A gente vai só ali, ó. No nosso conhecimento. Só esperando o cara errar. Só cercando pro cara errar, né? É, mas é natural. A gente já sabe que o cara vai bater. 90% dos caras, eles batem ou moto, ou carro. E a gente é só acompanhando. Vai acompanhando até a hora que ele se esborracha em algum lugar. E aí você só fica botando aquela pressãozinha pra forçar o erro deles. É, gente. Quando liga a sirene, né? Você ligou a sirene ali e o cara já começa a ficar apavorado. Às vezes o cara escuta uns tiros, né? Não sei de onde vem. É, mas é. No meu tempo. No meu tempo, no tempo dele já não tem mais isso. Agora não é o tempo. Tinha uns tiros que pá, pá, pá. E os caras iam de moto e começavam a apavorar. Mas hoje os caras sabem que é tiro técnico, né? É tiro técnico. Não pega mais. Mas então, até um negócio legal de falar assim, ô Xandão, você tá aposentada com tempo já? Três anos. Três anos. Então você pegou essa turminha nova aí também? É, peguei. Peguei. Eu vivi várias fases dentro da polícia, né? No final a gente pegou essa molecada que é folgada demais, espaçosa demais. Mas elas têm uma liberdade acima do comum. Os caras são abusados, na verdade. É, eles são extremamente abusados. Eu e o Lemos, nós trabalhamos juntos. Ah, vocês trabalharam juntos. Na mesma viatura. Na mesma viatura. E nós nos conhecemos em 2015, eu acho, 2014. E fomos trabalhar juntos. E eu não trabalhava em viatura pequena. Eu era força tática. E fazia uns quatro meses que eu tava na viatura pequena. Quando eu conheci o Lemos, a gente começou a trabalhar juntos. E um puta cara, motorista, não perdia um pinote. Conhecia toda a área, conhecia tudo. Tudo que é tipo de traquejo, de vagabundo ele conhecia. Então a gente fez... Sangue frio na pilotagem ali. Muito sangue frio, né? Ele pisava no freio às vezes, né? Eu brigava com ele. Tem uma história que eu vou contar depois de pisar no freio. Ah, meu. Tem história boa pra gente ouvir. O Junão gosta, né, Jair? Ei, Jair, pisar no freio atrás de uma 750 quilos, não foi? É, umas vezes 750. Ele acelera, eu falo, você é louco, você acelerar, não vai capotar essa porra. E a viatura assim, ó, já... São Brando. Não, a viatura já tava encostando no chão direito. Mas eu vou contar essa história. Como é que foi, pra que as pessoas entendam a dificuldade que a gente passa, né? A gente tava num baile funk, próximo do baile funk, com mais de mil pessoas que ficavam ali naquela comunidade. E se a gente entrar, você é atacado. Você entra num baile funk de viatura, ou uma única viatura, eles cercam, eles arrebentam com a gente. Porque a comunidade é contra a polícia, né? Na maioria das vezes. Não, na verdade, não a comunidade em si. Mas a molecada que se reúne ali pra montar o fluxo, ela não quer a presença da polícia. Porque a presença da polícia é o Estado. Mas, ó, eu faço aí uma observação importante. Porque quem vai assistir o vídeo nosso aqui falando, às vezes vive uma outra realidade. Esse cara, ele tem condição de ter uma moto, de ir num evento da Harley Davidson, ir num evento da BMW, de ir em outros eventos de outras marcas. E aí ele pode ter uma visão diferente do que a gente tinha lá. Lá a gente vivia com o moleque da periferia, que não tem condição de comprar uma passagem de ônibus pra ir no centro e ir numa balada, pra ir numa Vila Madalena. Então ele tem que fazer as coisas por ali. Ele tem que fazer ali. Aí o que resta pra ele. É o que resta. Então, nós aqui, eu e ele, a gente tinha essa compreensão também. Vocês têm que ter esse bom senso também. O tempo todo, porque você pegava ali os moleques, às vezes, você tinha que fazer um acordo. Você tinha que conversar, ó, beleza, você quer fazer? A gente trabalhava à noite, né? Então a gente ia até, pegava das seis às seis da manhã. Então a gente falava, ó, até 22 horas, beleza, passou disso, o vizinho começa a reclamar. Respeita o vizinho. Aí a gente ia lá. Só que eu e ele, a gente sempre foi muito democrático. De chamar, conversar, ô, chega aí, sabe o que tá acontecendo? É isso, 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 tem como baixar? No diálogo. No diálogo. Porque a gente tava todo dia. E sempre funcionou. E sempre funcionou. Porque a gente tava de assim, de anão, ali. Então pra nós era importante. E era só eu e ele. Então, vocês eram vistos como membro da comunidade, praticamente. É, é o intermediador. É, o intermediador. A gente resolvia contar a história do fluxo que tinha na Rua 1. Ele é da Juventude, né? Ele é da Juventude, isso. De um funk, cara. Que os caras, quantas mil pessoas ali, três? Não, dava mais. Dava mais? Dava mais. Ali, a gente não tinha. O primeiro dia. A gente tinha chegado sozinho lá? Não, o primeiro dia que eu trabalhei com ele. Que eu tava conhecendo a área. Eles pararam, ele e o outro sargento. E mostraram pra mim, dá uma olhada naquilo. Os caras queimando carro. Três carros sendo queimados. Você tava aí, é zoinho. Três carros roubados. Três carros roubados, sendo queimados ali. Isso aí saiu na mídia e tudo. Saiu, né? E aí, eles falavam, olha o que você vai enfrentar daqui pra frente, essas coisas aqui. E a gente fala, pô, tem que ter um puta jogo de cintura aqui, né, cara? E aí, a gente falou, pô, em dois. Nosso pelotão tinha mais três viaturas, né? Era nossa e mais três. Era um pelotão pequeno, cara. Menos de dez caras a gente tinha ali pra trabalhar, pra tomar conta de uma comunidade de mais de 800 mil pessoas na nossa região. Brasilândia inteira. Brasilândia inteira. Muita vida. Brasilândia, Taipas, Damasceno. Carombé. Carombé. Morro Grande? Não, não era nossa. Era divisa, mas a gente ia também. Jaraguá, Taipas, né? Nossa. Tudo era nossa. E aí, era o coração da periferia. E aí, a gente tentou acabar com esse fluxo lá, várias vezes, só que quando bicava a viatura, os caras vinham pra cima. Então a gente tinha que... Eles já vinham na ignorância, já. Já vinham pra cima. Teve caso de uma viatura salvejada por ti. Você tá brincando? Os caras jogavam pra cima de vocês? Caraca, Junão. Passou uma viatura do nosso pelotão, Junão? Uma... Mercedes-Benz, né? Como é que é o nome da Mercedes? Aquela... GNA? Não, aquele ônibus que tinha aquele bondão. Sprinter. Sprinter. Tinha um bondão, que era esse Sprinter, né? Passando na... Rua das Pedras. Na Rua das Pedras. Tomou nove tiros. Nove tiros. Caraca. Na Rua das Pedras. Os caras jogaram pra cima de vocês... Você vê que isso não é uma coisa que é divulgada na TV, né? Não parece que é meio que... É isso que eu queria falar, porque às vezes normalmente não. Eu ia falar, às vezes não, mas... Raramente é ouvido o lado do policial. Quando dá alguma coisa, até sempre vem o... Putz, eu não queria falar... Não é polarização, mas às vezes a gente esquece, cara, que... O policial, ele é um agente de segurança. Então ele tá pra... Meu, assegurar a nossa tranquilidade na rua. E não é inimigo. E tem gente que... Quer taxar o policial como um inimigo. Não, o cara é inimigo. Cara, os caras tão arriscando a vida deles lá, meu... Toda hora. Negos jogando pra cima, tudo. E os caras tão ali pra... Meu, correndo... Meu, o revólver tá na cabeça o tempo inteiro. Porque às vezes vocês vão fazer uma abordagem simples. E às vezes, numa abordagem simples, o cara pode surpreender vocês, né, cara? É, nenhuma abordagem é simples. É, né? A partir do momento que a gente vai abordar alguém... É. Já fugiu da rotina, né? Já, já. Já fica em estado de alérgico. Já, não tem jeito. É complicado. É uma situação normal, né? Você já abordar o cara. Até porque se você vai abordar é porque... Alguma coisa tá errada. Alguma coisa pode ter ali. Não aborda à toa. É. E como é que esse olhar de vocês... Tipo, porque vocês... Cara, o cara tem que ter um sexto sentido. Às vezes você tá ali, meu, o cara tá andando, você... Puta, a viatura passa do teu lado e vê uma outra moto na frente. Eu tô falando no caso de moto. E na hora você já encosta, já dá um enquadro no cara e, meu... Mas aparentemente estão duas motos andando e vocês vão na moto certa. Como é que vocês têm esse faro? Existem três tipos de abordagem. Abordagem de fiscalização. Abordagem de pessoa em atitude suspeita e de infrator da lei. São três tipos de abordagem que a gente aprende. Só que no dia a dia você tem um negócio chamado tirocínio policial. Então você tá andando, o cara vê a viatura, ele tem algo, cara. E aí a gente... Eles conseguem sentir... Ele fala pra gente com o olhar dele. É mesmo. Vocês conseguem flagrar o cara e você... Ou dentro do carro, o cara dá uma olhadinha diferente pra você. Você fala, puta, você volta lá, você aborda o cara, tem um canhão lá dentro, tem... Tá que ter um... Difícil dar errado. Quando vocês têm esse faro de você. Difícil. Ou o cara tá com a habilitação vencida. Alguma coisa tá errada ali no caso desse. É, é assim. O cara, ele olha pra você e... Ele te dá uma resposta ali diferente. Ele te obriga a voltar. Muitas vezes você volta. Às vezes o cara não tem nada. Mas ele teve um tipo de comportamento que fez com que a gente... A atitude dele desperta um... Toca um alarme. Resumindo. É quando a gente fazia alguma coisa de errado e a gente passava e olhava assim pra nossa mãe. O que você fez? O que você aprontou? Já era. Tem alguma coisa legal. O meu cachorro faz isso, cara. Ele faz xixi no corredor e eu chego em casa e ele já olha pra mim. Ele sabe. Ele sabe que ele tem alguma coisa ali. Então o cara que tá com alguma coisa errada, é impossível. Ele passar do lado de uma viatura... Tranquilo. Continuar de boa. Não, não vai. Ele vai passar, ele vai... Ele vai parar pra amarrar o tênis. Quantas vezes ele passa do lado do cara, cara. Ô, amarrar o tênis. Pera que a gente tá falando com alguém que toca numa casa. Cara, é tanta coisa. O cara tá andando. O cara tá andando, vem a viatura e ele fala... Ô, tia! É, tia! Já pode voltar que... Não, pode parar. Você fala, ele tá chamando quem? Não, é a minha tia. Como é o nome da sua tia? É que faz tempo que eu não vejo ela. Já era, meu irmão. Só não de mola, mas não... Cara, ali alguma coisa eu tenho. Ai, que foda. É muito louco. É legal, cara, do motociclismo, porque você tem pessoas que curtem moto, mas cada um tem sua vibe, a sua maneira de ver o mundo, a sua experiência. Aí o Badauei esteve aqui, a gente gravou uma conversa com ele bem bacana. Vai mais um filézinho aí, porque a gente vai dando toda semana, pondo um filézinho pra vocês. Ó, pra quem não sabe, o Filipec fez... Ô, Filipec. O Badauei fez um rolê com o Filipec, cara. Eles foram juntos fazer a carreteira austral. Tá no canal do Filipec. Tá no rol de garagem, é meca. Moto, expedição, carreteira austral. É, duvido que alguém não tenha visto ainda, mas já viu. O Badauei já virou... Cara, foi por acaso ou vocês combinaram de sair? Não, o Filipec, quando ele voltou do Alasca, a gente fez a... O último vídeo do Alasca é um churrasco em Valença. Porque ele tem um amigão lá, o Aquiles, o Cabra, e aí ele fez, resolveu fazer lá e veio gente de tudo quanto é lugar, de Campinas, de Minas, do Rio, São Paulo. Foi uma galera, o Ben Colini, o Jeff. Ah, o Jeff foi lá? O Jeff foi, porra. Foi a maior galera pra lá. Tem mais um monte de gente, o pessoal da região serrana do Rio. Aí nós fizemos um churrascão lá. E ali a gente, porra, faz isso, faz aquilo. Ele, ah, não sei qual vai ser o próximo. E aí ele ficou rodando. E aí um dia ele falou comigo, falou, cara, ele mandou. Aí, tô afim de fazer a carreteira austral. Partiu. Aí eu falei, carreteira austral, onde é essa porra, velho? Ah, é no Chile, é maneiro, na Patagônia. Aí eu, porra, pensei, Patagônia, burro pra caramba. Pensei, porra, Patagônia. O tá 40, deve ser, mas é no Chile, ali do lado, é aquela mesguinha. Aí eu falei, porra, acho que eu vou contigo, cara. Talvez, vamos ver aí, tem que ver, porra, tal, não sei o que. Aí desenrolou aquele monte de estresse, negócio de doença. Vai operar intestino, não vai? Aí eu, porra, até esqueci dessa porra. Troca de moto. Falei, vou operar intestino, vamos trocar de moto. Abracei aquele carnezão grande pra caraca da Rally Zero. E aí, meio que, porra, faltando pouco tempo pra viagem, eu confirmei com ele. Falei, eu mereço, né? Vamos fazer uma viagem. Aí... Porra, é verdade, cara. Pra quem não sabe, o Badauê bateu na portinha. É. Né? Bateu na portinha do céu e falou, não, velho, volta aí. Pô, eu tinha dado, o exame tinha dado positivo pra câncer de intestino. Pô, eu ia ter que operar, é mó merda, né, cara? Por mais que seja altamente curável. Não, velho. E era muito na portinha, talvez eu ficasse sem porta. Imagina, ficar de bolsa, caralho. Poupa, não dá de mal. Eu tava apavorado. Aí depois eu fiz o exame e não era câncer, beleza. E aí... E aí saiu a viagem. Saiu a viagem, foi meio assim, não tapa. Quando eu vi, aí eu liguei pra ele e falei, Fipec, tem 800k de hip? Aí ele, então, esse é o desafio, por isso que é maneiro. Falei, caralho, doidão. 800k de hip? Pô, maneiro, tranquilo. Aquele jeito dele, né? Tranquilo, calmo. Falei, tá bom, vambora. Só que a gente, acabou que a gente não fez 800k. A gente fez, se eu não me engano, foi 1.100k de hip? Porque a gente, pô, o Felipe é foda. A gente tá andando, tem um parque ali, eu não sei o que. Vamos entrar. Aí você dá um rolê da 50k pra ir e 50k pra voltar. Ah, chegamos em Amarídeo, que é um lugar na carreteira. Vamos na terra, mas Amarídeo. Pô, um hip, merda, cara, que afundava o pé, eram umas pedras assim, um negócio fofo. Fomos lá nas termas, pá, e volta. Aí, pô, a gente ainda pegou o barco, né? Em Puerto Iguai, ficamos dois dias no presídio flutuante, aquela merda. E aí, chegamos em Puerto Natales, em Puerto Natales, nós fomos pro Torres del Paine, pro parque. E rodamos de moto dentro do parque, que é sensacional. Isso foi, pô, ver os cornos, aquelas porras. E quantos quilômetros dava pra andar de hippie por dia, assim, que você conseguia fazer numa... Moleza, a gente rodava 200, 200, 300, porque para toda hora, cara. Dá pra dar uma aliviada no braço. É uma viagem pra parar, pra você olhar. Com pico ativo. Porra, a cada hora, a cada ponte que você passa, tem um rio de degelo azul, o outro é cinza, o outro é não sei o quê, pico nevado, cara. O legal da Patagônia Chinena, porque é baixa. Ela é baixa. A altitude dos picos não é muito alta. E, porra, você ver pico nevado assim, perto, é muito visual, é muito show. É uma viagem que eu acho que todo mundo tem que fazer. Você não vai de Harley, vai a dica. Aluga uma moto em... Veio antes, né? Em Portomonte, que é no Chile, que é o início da carreteira, uma cidade pesqueira ali, de Porto. E ali você consegue. Ah, quer alugar na Argentina, que é mais barato? Aluga uma moto em Bariloche. Sai de Bariloche, faz ali, né? Vila Angostura, aquele negócio. Aí pega uma Big 3 ali. Entra no Chile e é pertinho. Pega uma Big 3, uma média. Cara, eu acho que a moto ideal é uma... Uma Lander, sério mesmo. Uma moto pequena é o ideal. Vai de boa. É o ideal. É o ideal. E vale muito a pena. Ah, porra, mas a minha mulher quer ir, o meu filho quer ir e aluga um carro, aluga um Dusty. Não precisa nada melhor que isso, para fazer aquilo lá. Dá para fazer também. Dá, porra. A estrada é pica, mas alugado, tranquilasso. Se liga aí e siga a Los Condes. Tem produto novo chegando lá no Los Condes, hein? A gente está com a pré-venda da camiseta It's not the bike, it's the mind. Em inglês, porque fica mais chique, né? A gente gosta. Quer dizer o quê? Não é a moto, cara. É a mente. Então, quer dizer, não é a moto que você tem que vai te definir, que vai definir seu caráter. É só a mente, é só a atitude, né? Que vai definir quem é você. E a gente está com essa camiseta nova aí justamente para provar isso, que é a atitude, cara. É só o seu caráter que te define. Não a moto e a roupa que você usa. Mas se usar a nossa roupa, a gente agradece. Então dá uma olhada lá no site, que tem um monte de coisa legal. Está chegando boné, está chegando um monte de coisa aí. Siga as contas. Junão, faço rifa da nego ou não? É, a gente não me deixou uma saia justa, cara. Cara, eu estou pensando seriamente aí e a gente vai rifar a nega. A nega, a heritage ícone do Los Condes. Rodou pra caramba, tem história pra contar e está zerada. Está com a quilometragem alta? Está, mas está zerada. Moto boa. Rodou comigo e tudo quanto é lugar. E roda ainda. e a gente vai rifar ela, cara. Por que que eu vou rifar ela? Eu vou criar uma rifa bem especial, porque é o seguinte, você não vai, quem ganhar a rifa, não vai levar só a nega. Vai levar a nega, um kit de roupa do Los Condes, um capacete da My Helmet exclusivo, escrito nega. Meu, um kit da hora, cara. Vamos fazer um kit bacana pra quem entrar nessa rifa da nega. porque eu vou jogar bem claro. Por que que eu vou fazer isso? Cara, eu vou tentar andar de touring. Não é coxa, os irmãos já olham pra mim e chamam de coxinha. Não é coxa, eu quero tentar essa experiência. Se eu não gostar, volto pra heritejo, mas eu quero fazer essa experiência, andar um período de touring e ver qual que é. E eu tô louco pra vocês entrarem nessa rifa da nega e eu tô louco pra quem ganhe morir bem longe daqui pra eu não ter que olhar mais ela, cara. Porque se eu olhar, não, se eu ganhar, eu tô lascado, cara. Se eu não ganhar, eu tô lascado, eu não venho nunca mais na casa dele. Putz, eu vou dar uma dor de corno do caramba, cara, ver a moto ali. Putz, mas então, eu quero fazer essa experiência e eu tô pondo a nega pra rifa e em breve vocês vão ter informações mais detalhadas delas. E aí, vamos ver essa experiência e se eu vou curtir ou não. Tá? Jogo aberto. Aqui não tem esse negócio de ai, porque senão, a moto tá zerada, tá bonita, tá bacana e eu tô com a maior dó de rifar, mas eu preciso fazer essa experiência. Então, eu vou fazer. Por falar em experiência, a gente fala sempre de motociclismo, O que que é ser motociclista? O que que é agir como motociclista? A moto não forja caráter de ninguém. A moto é um bem material que qualquer pessoa pode comprar. Uma 125, uma 50, um ciclomotor, uma moto de alta cilindrada. Tendo condição, qualquer pessoa pode ir lá e comprar uma moto como tu compra qualquer outra coisa. E o fato de você comprar a moto não te torna um ser diferenciado especial. Te torna um cara que curte andar de moto, né? Mas o que faz você se diferenciar e não é especial, mas ter um cara com uma atitude boa é a maneira como você age em relação às outras pessoas, né? porque não é a moto que vai fazer você, é você que vai fazer a sua moto representar você, mas de acordo com a sua atitude. Não é o colete que você veste também que vai forjar você. É o seu caráter, é a sua atitude que vai forjar você. Independente do tamanho da moto, independente do colete que você use, independente da bandeira que você tem. pensa nisso. Então, o motociclista, ele já é um aventureiro por natureza, não interessa se ele anda na cidade ou na estrada, né, Junão? Ele é um aventureiro porque ele já está colocando a vida dele em cima de duas rodas num cenário que está tudo contra, né? Tudo contra. E mesmo o cara que dirige, que pilota a moto na terra, faz motocross, faz trilha, faz enduro, faz flat track, faz track day, o espideiro, não interessa. Não é a moto que vai forjar o seu caráter. É a sua experiência de vida e a sua educação que vai dizer quem você é. Né? A gente está falando isso justamente para reforçar. Não é o fato de você comprar ah, comprei uma moto agora eu sou malvadão. Não, velho. Se você não é malvadão você não vai ser malvadão nem com moto, nem sem moto, nem sem nada. Você é você. Entendeu? Ah, comprei a moto agora posso... Não, não é isso, cara. Né? E... Ah, fica aí esse recadinho aí. Meu, não esquece essa semana tem muita coisa boa chegando aí. Não esquece do sorteio. Amanhã tem bolsina molhada com Daniel, motodiário, Danilo trocando óleo e nós aqui do Los Condes. Então, estamos esperando vocês, cara. Felicidade aí para todo mundo, saúde, paz e estrada. Né? Beleza, gente? Valeu aí. siga Los Condes. Tchau. 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 Obrigado.